O Futebol Brasileiro conquistou o Penta Campeonato aí mesmo. Vamos conferir os times. O São Paulo terá pela ordem numérica. Rogério Senna, Cicinho, Fabão, Edi Carlos, Lugano, Júnior, Mineiro, Josué, Danilo, Amoroso e Aluísio. É o time do São Paulo que você já sabe de cor. Rogério Senna, Fabão, Lugano, Edi Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo, e pela esquerda o Júnior, na frente a Amoroso e Aluísio. Aí os jogadores já em suas posições. E vai rolar a bola. Começa a decisão do título mundial. Não está jogando. Olha o Liverpool indo para o ataque a primeira vez. Primeiro, Fabão. Escolou o lançamento. Amoroso para Aluísio. Para Amoroso. Tirou o corpo. Linda fita. Bateu para o gol. Bateu em cima do Reina. Lá vem o São Paulo. Posição legal. Saiu do gol. O Reina de novo. Cicinho tentou que o goleiro estava fora. Bateu para o gol. A bola foi forte. É isso que o São Paulo tem que fazer. O jogador mais velho da competição. 38 anos. Toque de bola. Posição legal. Mineiro bateu. 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 Gol do São Paulo. Mineiro número 7. É o número dele. Para a área do São Paulo. Quem é que tira da trave? Para ser campeão do mundo, precisa ter sorte. Esse soco. No meio, Chávia Alonso. A bola enfiada. Toque de cabeça. O Brasil na Copa do Mundo. Cruzamento. Rogério olhou. A bola passou a chegada para fora. Olha o cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça. Rogério Ceni. Aí Cicinho jogou para a área. Toque de cabeça. A bola pega na rede pelo lado de fora. 9,15 metros. Aí vem ele para a cobrança. Pé direito. Bateu. Rogério Ceni. Subiu grande. Defesa do Rogério. Meteu pela linha de fundo. É, Diego. Danilo. Encara a marcação. Trabalhou na perna esquerda. Tocou bem na frente. Junior foi para o show. Pediu o pênalti. Bota pressão o Liverpool. Cruzamento. Bola para a área. Até quando vai resistir? Aí o São Paulo. Olha a bicicleta. A bola vai para fora. Ciclamento. Olha o Lugano chegando. O lance é difícil. Complicado. O Rogério Ceni de novo. Para a área. Aperta o São Paulo. Outra vez. Insiste. Gerrard de novo. Puxou. Pé direito. Ele é bom. Bateu para o gol. Rogério Ceni. Faz a defesa no centro do gol. Encara a marcação. Carrega pelo meio. Prende bola. Valoriza a posse de bola. Agora sim o Josué. Fica com a bola dominada. Toca de lado. Mineiro recebe. Tentou a jogada. Com o Sissinho. Puxa mais para trás. Deu por Fabão nos focos. Já veio chutão para frente. Grafite. Protegeu com o Cusco. Primeiro momento no lugar do Sissoko. Olha a bola para a área de novo. Passou. Deu bobeira a defesa. Tocou no Amoroso. Prendeu o Amoroso por aqui. Gasta o tempo. Ainda é linda a fita do Amoroso. A bola está aqui. Não está mais. Outra vez é no Liverpool. Vem bola para a área. Se vira Lugano. Krautis tocou de cabeça. A marcação chegou. Está partindo o Sinamar. E não está valendo nada. Lugano tocou para trás. A bola batida para fora. Acabou. É só bater o tiro de meta. Grita é campeão. Uma torcida do São Paulo. Acabou. O mundo é seu. Torcedor tripolô. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Três vezes campeão do mundo. Aí a torcida do São Paulo agitando nas ruas de São Paulo. Pata no peito. Erga a camisa. Faça a festa. Grite três vezes. São Paulo. São Paulo. São Paulo. O São Paulo é tricampeão mundial de futebol. É o hino do São Paulo. O Liverpool. Grande. Forte. Quem disse que futebol é força e tamanho. Mineiro pequenino. Pequenininho. Bom de bola. Fez o gol e decidiu. Em São Paulo. No estado. No país. Alô. Torcida do São Paulo. O mundo é seu. E o Rogério Senne recebe ali também como um dos principais jogadores. Bola de ouro. O grande jogador do Mundial, Rogério Senne. Fez gol. O goleiro fazendo o gol. Fez gol de pênalti. Foi importante. Olha. São Paulo. Tricampeão mundial de futebol. O que foi pesado? Amém. Amém.